Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Acabei de chegar de Londrina no Paraná, cheguei, tomei um banho e já vi aqui no WhatsApp que saiu o gabarito oficial, né? O gabarito da banca, do núcleo de concurso da Universidade Federal do Paraná. Postei um short, um videozinho curto avisando que eu estava indo fazer essa prova. Quem acompanha e é inscrito há mais tempo no canal sabe que eu fui lá para Curitiba naquela prova que foi cancelada. E já aproveitando, se você não é inscrito, se inscreve no canal agora para você não perder os nossos vídeos. Tem muitos vídeos bacanas aqui no canal e clica no botão gostei para dar uma força para o YouTube continuar divulgando a gente aqui. Então nesse vídeo de hoje eu vou falar o que eu achei da prova e vou fazer uma correção com vocês, que eu não corrigi ainda a prova, o gabarito, vou colocar na tela e vou corrigir junto com vocês para saber como que eu fui. Aí depois da correção eu dou as minhas opiniões da prova, que eu já adianto que estava bem organizada, né? E a viagem foi tudo tranquilo. Então, bora para o vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, coloca a tela para vocês aí O meu gabarito Eu estou aqui com o celular Com o gabarito da prova Ao contrário das outras bancas Essa banca aqui, ela faz um pouco diferente Ela coloca o gabarito Tipo, ela coloca a prova E na frente uma setinha Na onde que é o gabarito da certa Quem quiser ter acesso a essa prova Não fez o concurso e quer fazer o acesso Eu vou deixar no nosso canal No Telegram, de delegado Nós temos um canal, Futuros Deltas No Telegram, canal não, um grupo Grupo bem organizado Sem blá blá blá, sem mimimi Não deixa ficar bagunçado lá E eu vou jogar lá para vocês Quem não quer a prova e quiser fazer Então vamos lá Bora lá ver, né pessoal Bora lá ver Eu vou fazer o seguinte Eu vou olhando aqui E vou corrigindo na tela Com vocês Vamos lá Vou fazer uma setinha na frente Das que estão certas Aqui começa com informática Nós tivemos três versões de prova E cada versão, pessoal Contou com um Por exemplo, o meu começou com informática Teve uns que informática foi no final Então assim A minha prova é a B E nós tivemos essa diferenciação entre provas Essas cinco aqui Eu vou entrar com recurso Viu pessoal Que é uma questão Que falava Do servidor Windows Sendo que em momento algum A banca colocou lá Que seria cobrado Windows Mas enfim Aqui nós não estamos falando de recurso ainda A partir das seis Já é medicina legal Medicina legal Medicina legal é arte de fazer relatórios em juízo Essa foi nova pra mim Viu pessoal Medicina legal não foi tão bem não Mas é isso aí Vamos continuar aqui Robert Merton Essa aqui foi criminologia Viu pessoal Agora entra direito penal a partir da 16 É ruim ficar olhando assim E corrigindo Penal Agora entra processo penal Estava puxado o processo penal Com muita legislação especial Eu não sei se pode fazer isso Essa interdisciplinaridade Mas eles cobraram Cobraram legislação penal especial Dentro de processo penal Ah essa aqui entra com recurso Recurso sem sentido estrito Que palhaçada é essa aqui Caberá recurso sem sentido estrito Imagina Colocaram isso como certo Nunca Vou entrar com recurso Mesmo que foi erro de digitação Induz o candidato ao erro Perdi aqui Puxado 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 Olha só Está dando desespero Quando a gente vai errando as questões Agora é a legislação penal especial Legislação penal especial Também foram 15 questões Estavam bem justas as questões Se é que eu posso dizer assim Achei que eles não apelaram Pedindo pena Cobram mais jurisprudência mesmo E letras de lei Cobram mais jurisprudência E letras de lei E aí quem estudou jurisprudência E letras de lei Conseguiu E razoavelmente bem Que maravilha hein Fechei Consegui acertar todas A legislação penal especial Agora é Deus Agora administrativo Não quero nem ver pessoal Muito difícil Eu acho que eu fui mal Bora ver Está muito atípico Administrativo Muito Muito atípico Tá Agora constitucional A partir de 76 Essa aqui eu fiquei em dúvida Entre duas Dá uma raiva né pessoal Você fica em dúvida Entre duas E vai na errada Essa é 78 Eu coloquei qual Não estou conseguindo enxergar Por aqui Porque no meu papelzinho E Ufa Aparecia um C 79 Vida de concurseiro Não é fácil né pessoal A gente está na luta aí A gente estuda né A gente Só quem está na luta aí Sabe o quanto que a gente Se esforça Para Fazer uma prova dessa Viagem Desgaste Né Não é fácil vida de concurseiro não Ai ai Mas está bom né A gente não pode desistir Independente aí do Do resultado Agora vamos para o jeito civil Que eu também não fui tão bem Eu acho Eu senti isso lá na prova Vamos ver aqui Fiquei entre dúvida Entre as duas E era a outra É uma raiva isso Mas está bom Eu não gosto de trocar no gabarito Porque já aconteceu de trocar E está errado Então já está Fiquei nem inventar moda né Aqui eu fiquei em dúvida Entre dúvidas Não era nenhuma nem outra Civil foi mal Bem mal Humanos Civil foi mal Ah Perguntaram aqui O negócio Aqui eu fiquei entre dúvidas Em duas e acertei Então ficou elas por elas Tá bom Bora lá 79 79 acertos Eu acho que com essa Com essa Nota aqui Não Não dá para ir para a segunda fase não Acho que vai ficar acima de 80 Mas né Bora tentar o recurso Dessas duas 81 talvez Vamos ver como é que está A questão da nota de corte Está no olho na vaga Qual que é a previsão deles né Quanto que está a previsão deles De nota de corte Isso no dia 4 do 10 né Tem 2.500 participantes Ou seja, muita gente A nota de corte está 80 Para a segunda etapa Eu fiquei com 79 Putz Se anulasse uma Aí talvez daria né Quem sabe essas duas Mas está bom pessoal Acho que o meu desempenho Foi razoável 12 de administrativo 12 de constitucional 14 de penal 10 de processo penal 15 de gabarite especial 4 de biologia Civil Muito mal Só apenas duas Humanos 4 de informática 4 de medicina legal Apenas duas Beleza pessoal Sobre a prova em si O que eu achei Eu achei que a prova Cobrou muita letra da lei E jurisprudência Então jurisprudência Não só jurisprudências novas Jurisprudências já antigas Assim como a SESP Fez um concurso da PF Eles também colocaram E doutrina teve pouco Eu achei que teve pouco Questão doutrinária Tipo, ah, tinha que saber Aquele autor Não, eles Até nas provas anteriores Do núcleo Eles colocavam autores Regionais deles Lá do Paraná Lá da universidade Doutores de lá Nessa não teve isso E Na organização da prova Foi uma prova Muito bem organizada Tinha muita pouca gente Acho que mais da metade De ter faltado Com certeza Onde eu fiz Foi muito organizado Sala ótima Mesa era daquelas de braço Só que grande Tava um friozinho Tava chovendo Mas no geral Acho que Tô até Tô feliz com o meu desempenho Acho que eu evoluí bem Na do Pará Eu fiquei com 6.7 O corte foi 7.6 Então se essa realmente O corte foi 8 Como tá dizendo O olho na vaga Hoje Pode ser que Talvez eu até consiga Pegar uma segunda fase Em dezembro Bora ver Sem criar muita expectativa Beleza pessoal É isso aí Obrigado vocês Acompanharam até aqui Se inscreve no canal Não esquece Segue a gente também Lá no Instagram E deixe seu like No vídeo Beleza Um abraço a todos Sinta com Deus E até o próximo vídeo